Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá de onde ou quando você estiver assistindo esta live. Aqui estou ao vivo para mais uma vez trazer uma atualização para vocês, trazer aqui um pensamento da minha parte em relação ao que estamos vivendo hoje no Brasil, aliás hoje não, estamos vivendo há meses, há anos no Brasil, mas a coisa se aflorou atualmente e nós estamos vendo no país inteiro uma verdadeira indignação do STF, não a indignação do STF em si, mas a indignação contra o STF, uma indignação contra o que está acontecendo ali. Parece que o STF não tem outra coisa a fazer na vida, no trabalho deles, a não ser a leis para prejudicar o povo, que é fazer leis que não é o papel deles, interpretar leis a seu bel prazer para prejudicar o povo e principalmente para tumultuar o governo Bolsonaro. E o povo brasileiro tem saído pelas ruas, tem pedido fora a STF, abaixa a STF, fecha a STF, pedidos que não fazem sentido constitucionalmente, gente. Nós só temos uma saída nessa situação, a saída, digamos, constitucional é nós aguardarmos, apoiarmos o presidente Bolsonaro até o final do seu mandato, aí ele troca dois dos ministros, até o final do seu mandato ele vai trocar esses dois ministros e aí reelegemos Bolsonaro para que Bolsonaro troque mais quatro ministros depois. Mas tem outra coisa que a gente pode fazer imediatamente. E são coisas que os ministros não estão com medo porque eles acham que são deuses. E aí eu apelo ao povo de Deus, aí eu apelo ao crente simples, aí eu apelo àquela irmãzinha do círculo de oração, que só vai ver esse vídeo se um filho mostrar para ela, porque é uma irmã tão simples, que não acessa a internet, não acessa essas coisas. Eu apelo àquele irmãozinho já idoso, mas um homem de oração, gente de oração. Meus irmãos, só há uma forma de nós acabarmos com os corruptos. E se realmente existem ministros do STF corruptos, só há uma forma de nós acabarmos com isso. A Bíblia diz, ai de vós os juízes inimigos, Deus é contra esses corruptos. Mas ele está esperando, Deus espera o clamor de um crente. O clamor daquele que realmente teme a Deus. Então se nós clamarmos a Deus, se nós começarmos a pedir a Deus, Senhor tem misericórdia. Põe a tua mão e prova para esses ministros do STF, que estão vivendo de corrupção, que estão corrompidos por um esquema, que são partes de um esquema, quem sabe até internacional, para a destruição do povo, para a destruição da moral, para acabar com a igreja, para acabar com o cristianismo. Nós oramos ao Senhor, irmãos, e o nosso Deus é capaz de estender a mão. Aliás, não sei nem da mão de Deus, a ponta do dedo de Deus, o dedo lindinho de Deus, se podemos comparar Deus assim, como um ser humano que tivesse mãos como as nossas, dedos como o nosso. Então, basta então um toque de Deus na vida do indivíduo desse, para Deus nos remover dali. Deus pode converter o coração deles, seria eu, a minha oração seria Deus. Converta o coração dessa gente. Mas, eu acredito na predestinação segundo Deus, não a predestinação segundo o homem. Não que Deus tenha predestinado, mas a predestinação porque Deus sabe qual vai ser a decisão de Deus. E sabe o que eu tenho a orar? A decisão do homem, aliás. Sabe como tem sido a minha oração? Tem sido Deus. O senhor sabe se algum desses ministros do SDF, que hoje estão envolvidos, senhor, em toda essa situação, em todo esse esquema contra o governo brasileiro, contra o presidente Bolsonaro, para derrubar o presidente Bolsonaro. O senhor sabe, oh Deus, se algum deles vai se converter um dia, se eles vão se converter, pai. Agora, se não vão se converter, o senhor aqui já conhece o fim desde o princípio. Não deixe essa gente aí no poder, na posição que estão, só para prejudificar o Brasil, só para prejudicar a igreja. Essa decisão que o SDF tomou, determinando que prefeitos e governadores é que tem o poder de decidir sobre a questão do coronavírus. E aí prefeitos estão fechando a igreja lá em Curitiba, nove carros da PM, inclusive o de batalhão de choque da PM, chegou dentro de uma Assembleia de Deus para poder impedir uma transmissão de um culto ao vivo com quatro pessoas dentro da igreja. E são coisas absurdas, inconcebíveis uma coisa dessa. Então, nós, os crentes, nós estamos usando a arma errada contra essa situação. Estamos participando de manifestações públicas como se isso fosse resolver. Gente, esses ministros do SDF não têm medo, nem se o Brasil inteiro sair à rua e parar a porta do SDF, porque eles têm a polícia que, mesmo que seja contra eles, mas a polícia é obrigada constitucionalmente a proteger essa gente. Então, ninguém vai tocar esse povo e também não é a saída partir para a violência e arrancá-los dali com violência. Não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é a oração. Se nós queremos que aqueles dos mais corruptos, daqueles que mais estão sendo acusados já de problemas... Um foi advogado do PT e hoje é o presidente do Supremo. Outro foi advogado do PCC, é ministro do Supremo. Gente, não dá para aceitar uma coisa dessa. O outro mora em Portugal, é ministro do Supremo no Brasil, e o Brasil paga as passagens de lá pra cá, de cá pra lá, e vive criticando o exército. Gente, se nós entrarmos diante de Deus em oração e pedir Deus, tira esses indivíduos dali, Deus vai tirar de alguma maneira. E eles não estão com medo porque não conhecem a mão de Deus e não conhecem o poder de um crente simples, de um irmão que ora pela madrugada. Eu não estou falando aqui de um levante dos grandes líderes religiosos. Porque os grandes líderes religiosos, a maioria, senão a totalidade, estão corrompidas também com o poder. O que eles gostam é de ficar ali no Palácio do Planalto, no Palácio das Mangabeiras, no Palácio do Deus. O que eles gostam é de estar nos palácios paparicando presidentes e governadores, etc. É isso que eles gostam. Então, na verdade, mesmo aqueles que estão dizendo que só o Bolsonaro é Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro estiver recebendo lá no Palácio. A hora que o Bolsonaro fala, olha, eu não tenho tempo pra receber pastor aqui no Palácio, não, porque eu tenho um país a governar. Esses pastores vão se voltar contra ele também. Então esses líderes, não estou falando de grandes líderes religiosos, eu estou falando do crente simples. É do irmão que ninguém te conhece. Você não aparece numa live. Mas, meu irmão, se você se ajuntar a nós, eu estou todas as manhã, 5 horas da manhã, horário nos Estados Unidos. Às vezes bem antes, mas às 5 da manhã eu já mando uma mensagem pra todo mundo. Estamos orando. E não é aquela atitude do fariseu pra poder mostrar que eu oro, não. É pra poder acordar o povo. Gente, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Vamos clamar. E o tema da minha oração tem sido... Oro, em geral, por todos os aspectos ali, é pelo menos uma hora de oração. Mas dentro da minha oração tem sido, Senhor, remove aqueles ministros corruptos ali no Supremo Tribunal. Remove aqueles ministros que estão contra a tua palavra. Remove aqueles ministros que estão contra a igreja, contra o governo, que quer governar com justiça, que quer fazer um trabalho bem feito, mas eles estão atrapalhando. Então vamos orar, meus irmãos. Espalha esse vídeo. Marque o STF com esse vídeo. Eu vou assinalar o STF nesse vídeo aí. Para que esse vídeo chegue ao STF. Para que eles saibam que nós decidimos agora, nós os crentes, os servos de Deus, nós aqueles que confiamos no Senhor, temos um Deus ao nosso lado, nós decidimos pedir para que Deus interfira no STF. Não vai ser o povo que vai derrubar. Não vai ser o povo que vai invadir e arrancar ali na tapa, na força. Não, isso é inconstitucional. Agora, Deus não depende da constituição de um país para agir. Deus remove a qualquer momento. Deus tira, Deus põe. Deus pegou Nabucodonosor. Era o rei do maior império que existia no mundo. Deus pegou Nabucodonosor. Humilhou, abateu. E Nabucodonosor, durante sete anos, foi amarrado com correntes nos jardins do seu palácio. Deus vivia pastando como um animal, como uma fera, pastando na relva do palácio ali. Deus abateu. Deus pegou o faraó, que foi também um outro grande império. E a palavra de Deus diz assim, faraó, rei do Egito, é apenas um som, porque deixou passar o tempo determinado. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Então, essa soberba dos ministros do Supremo Tribunal vai ser abatida por Deus, não é pelo povo, não. Vai ser abatida por Deus. E aí, se vocês quiserem me incriminar, quando alguma coisa acontecer no Supremo, vocês podem dizer, foi aquele pastor que convocou o povo a orar. Foi a oração daquele pastor. Se isso for crime, eu vou preso. Pago pelo crime por ter orado e pedido a Deus. Deus abata os ministros corruptos que estão no Supremo Tribunal. Deus tire-os da maneira que o senhor achar que deve tirar. E Deus vai tirar. E depois que Deus tirar, pode vir pra cima de mim e falar, você é culpado. Foi a sua oração. Você cometeu o crime de orar para Deus intervir. Se isso for crime. Meus irmãos, vamos orar para que Deus interfira. Vamos orar para que Deus entre no meio. Põe a mão, aponte um dedo pra esse ministro aí. Corrupto. Para os ministros corruptos do Supremo Tribunal. Não tô falando de tudo, tô falando os corruptos. Então, quem for corrupto, mova uma ação contra mim, dizendo que eu preguei contra você, que é corrupto. Ministro do Supremo Tribunal. Se você for corrupto, então pode mover uma ação contra mim, de fake news, do que você quiser dizer, que eu estou te chamando de corrupto. Porque só estou chamando de corrupto, os corruptos. Então, que Deus tenha misericórdia do Brasil e estenda a mão agora sobre esses ministros dos Supremos, que são corruptos. E tire-os dali. Seja caminhando com as suas próprias pernas, renunciando ao mandato, por sentir a pressão da mão de Deus, renunciando ao cargo, ou seja, carregado por outros. Mas que Deus os tire daí. Livre o Brasil dessa corrupção do Supremo Tribunal. Que Deus tenha misericórdia. Tenha um bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá quando ou de onde você estiver me assistindo. E aí e aí